Essa é a Nissan Darude de Limeira. Eu sou o Nelson e aquele lá é o Elton, gerentão de vendas. Esse daqui, ó, é o melhor sedão para PCD a partir de 120 mil reais e que, ó, no mês passado registrou um aumento de vendas de 166%. Ó, Tom, por que esse carro começou a vender tanto? Primeiro pela qualidade do veículo, né? Não, fora de série, né? O que ele te entrega nessa faixa de valor você não encontra no mercado. Olha, a concorrência japonesa também, tá? Você vai gastar 20 mil reais a mais e não tem o que esse carro entrega, tá? O outro sedã dele é 20 mil a mais e não tem tudo isso. 20 mil a mais e não tem tudo isso. O carro conta com alerta de colisão frontal, sistema de frenagem autônomo, sensores dianteiro e traseiro, roda de liga 17 polegadas, alerta de ponto cego e alerta de tráfego cruzado. Além de uma suspensão Multilink independente e um motor 2.0 com 150 CV. O carro é animal, com 8 velocidades, 8 marchas, com pedal shift. O carro é fantástico. Vem fazer um test drive, você vai amar. Se tiver carro na troca, melhor avaliação do mercado? Melhor avaliação aqui na Nissan Darugia de Limeira. E pra PCD que precisa fazer processo, você cuida de tudo isso? Cuido, cuido sim. A gente tem uma equipe pronta e preparada pra você. Você que tá começando o processo ainda, precisa de algumas orientações, nosso despachante vai te orientar. Você que já tá no meio do processo também enroscado, a gente vê o que pode te ajudar. E você que tá do zero, começa com a gente aqui. Começa com a gente aqui que a gente vai fazer tudo pra você, sem custo nenhum, tá? É isso aí. O Brasil descobriu esse carro, não perde a oportunidade. Vem pegar o seu antes que acabe. Vem pra cá. Eu sou o Nelson. Esse é o Canal 1 do Alto. E eu desejo que Deus abençoe sua vida, seus planos e todos os seus sonhos. Deixa eu te contar um negócio. Tabela completa do Renegade pra PCD. Todos os modelos com preços atualizados. Tem no Renegade o T270 com pacoteadas? Tem também, tem sem o pacoteadas, tem o Willys, tem o Altitude, tem os novos modelos. Nesse vídeo aqui pra você. Lembre-se, se você tem algum problema que você não consegue resolver de maneira tradicional, Advocacia PCD é o escritório de advogados especializados na sua defesa. Seja pra você ter de volta a isenção de IPVA contra o laudo do Imesc, contra a isenção de IPI e CMS, a montadora que prometeu o carro e não entregou, tudo isso você pode juizar, ajuizar aí com a Advocacia PCD. Portanto, o telefone tá aparecendo na tela, entre em contato com o doutor Paulo, com a doutora Nicole, pra ter aí a sua ação encabeçada aí com especialistas, tá bom? Olha só, Renegade tá disponível pra PCD com todas as isenções e com IPI e CMS. São carros fantásticos, que eu adoro, você sabe o quanto eu falo bem desses carros. E nesse vídeo eu vou apresentar pra você a tabela completa desse mês de outubro. Vem comigo pra tela agora. Você já começa a ver a primeira versão, a T270, que é a versão disponível com IPI e ICMS. Essa versão aqui custa R$118,290, sai por R$101,863, R$16.427 de desconto. Tem um motor turbo de 185 cavalos e 27,5 kg de torque, é um motor 4 cilindros com câmbio automático, lanternas e faróis full LED, rodas de liga leve nas 4 rodas, é óbvio, né? Com freio a disco nas 4 rodas e suspensão independente. Além de freio de estacionamento eletrônico digital. Mas se você quer aquela versão que vinha com frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa, multimídia de 7 polegadas com espelhamento e câmera de estacionamento, você pode comprar a versão de R$123,990. Você vai ter isenção de IPI apenas. Você vai pagar R$116.666. Não acho que vale a pena. R$7.326 de desconto. Mas aí, se você quer o mais completo, você pode partir para a versão Altitude, de R$148.990, que sai para quem é PCD por R$124.765. R$24.225 de desconto. Essa já vem aí com painel digital de 7 polegadas, rodas exclusivas e alguns acessórios a mais. Temos a versão Longitude, já conhecida, R$167.990. E essa versão sai por R$140.676. Ganha rodas 18 polegadas, bancos em couro e carregador por indução. Desconto grandão de R$27.314. Mas você gosta de pegar uma terrinha? Olha só. Tem a versão Saara, na verdade, a gente tem que pegar a terrinha, né? Porque esse daqui, ele é 4x4, tá? Tração nas quatro rodas, a versão Saara. R$174.990 por R$146.538. R$28.452 de desconto. Me desculpa, eu errei. Esse daqui é 4x2, a versão Saara ainda, tá? Mas a versão Saara é essa que vem com essa pintura exclusiva, teto bitom. Eu me confundi. Chave presencial e esse daqui também tem a opção do teto panorâmico, por esse preço aqui, com R$28.000 de desconto. Agora sim, você gosta de terrinha? Agora a versão Trailhawk 4x4. Tem quase o mesmo preço aqui do Saara, né? Você tá vendo? Só que esse daqui traz, traz, né? A tração nas quatro rodas. Esse daqui traz aí o câmbio de nove marchas, tração nas quatro rodas, que é algo especial pra quem quer. E pra quem quer realmente o mais completo disponível hoje, é o Willys 4x4. Versão robusta aqui do Jeep, né? R$180.990 por R$151.562. Esse daí tem R$29.428 de desconto, 4x4 com teto panorâmico, essa cor do Jeep Willys aí, né? Que remete aos Jeeps antigos, é especial. Volta pra mim aqui, são essas as opções do mês de outubro do Jeep Renegade, tá? Sendo campeão de vendas ainda pra PCD, a versão com todas as isenções por R$101.000, por mais que tenha perdido alguns acessórios, se você colocar por R$101.000 tudo o que tem disponível, você percebe que o Renegade entrega muito mais. Multimídia você pode colocar, mas o que ele tem, suspensão independente, motor de 185 cavalos, você não compra em outro lugar. Espero ter ajudado vocês hoje. Sou Nelson e esse é o canal Mundo Alto, ó. Tchau! Esse daqui é a Fiat Ventura do Seasa, e esse daqui é o grande Jorge. Tudo bom, Nelson? Tudo bem. Jorge, carro pra PCD, o que tem de bom pra gente falar hoje pro público PCD? Pessoal, nós estamos vendendo bastante. Fastback Audacity, já com banco de couro, somente isenção de IPI pra você que procura um carro só com IPI. completo por apenas R$133,900 a partir da cor preta. Lembrando que isenção de IPI, aquela que você pede, sai rapidinho, você pode vender dentro de dois anos, não precisa ficar quatro anos. Dentro de dois anos, por apenas R$133,900 com taxa especial de financiamento. Taxa especial de financiamento. E lembrando, tem a versão T200 com todas as isenções, e se falar que veio aqui pelo canal Mundo Alto, o que que o Jorge dá? Ainda continua o banco de couro, faturando dentro desse mês. Banco do couro, faturando nesse mês. Então não perde a oportunidade, Jorge. O telefone é 99-327-6683, Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1725. Vila Leopoldina, vem comigo. Vem.